Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago aí pra vocês um novo jogo no canal, Alders Blood, um jogo de RPG em turnos, baseado aí em um sistema de combate em stealth. Achei diferente, interessante, resolvi trazer aí pra vocês. O jogo sai hoje, tá? Então fiquem ligados aí quem gostar. Tá? Ele também tem elementos de crafting, gerenciamento de grupo e ele também é rico em história. E ele tem uma pegadinha também que eu tava reparando quando eu testei o jogo, tem uma pegadinha meio Lovecraftiano. Assim o traço exposto do jogo, certo? Vamos aqui conferir junto então. O jogo não está em português, mas eu vou pular totalmente a parte da história pra gente não perder tempo e eu não ficar migalhando aí pra vocês o English. Então, bora pro vídeo. Ó pessoal, começamos aqui no tutorial. Eu não vou pular o tutorial pra vocês verem como que funcionam as mecânicas. Então ele vai ensinar a gente se mover primeiro. Esse aqui é eu. Tá, ele tá falando aqui que a grama pode camuflar a gente. Ó, tem um inimigo ali. Posso dar um zoom aqui no nosso personagem. Certo, eu posso matar ele com um tiro. Tá vendo isso aqui, esse ventinho? Mostra a direção que o vento tá. E parece que tem alguma coisa com cheiro também, viu? Aqui eu posso escolher o ataque. 100 e 120 de dano. Isso aqui é o que? Estamina? Ah, tá. 100, matei. Tem que chegar ali agora. Vamos lá. Opa. Tá falando isso mesmo. Então, peraí. Vamos colocar aqui. Tem que ir bem ali, ó. Vai, vai, vai. Ah lá, você viu? Ele sentiu o meu cheiro. E tem dois. Aí ele ficou, tipo, meio em dúvida se tinha alguém aqui perto ou não, ó. Tem que fazer o que agora? Ah, jogar a pedra ali pra distrair esse aqui. E agora eu consigo subir ali. Então aqui ele tá falando que eu não sou obrigado a matar os dois inimigos, certo? A não ser que eu pegue alguma missão de caça. Será que são lobisomens? Acho que sim, né? Será que eu tenho que matar isso aqui? Ah? Ah, eu tinha que passar o turno. Ah, entendi. No meu turno eu passei por ali. No turno dele, como ele sentiu o meu cheiro, ele veio ver no turno dele que se tinha alguma coisa aqui. E, ó, como eu joguei a pedra aqui, ele está também meio em alerta. Tenho que chegar no topo. Eu posso colocar arma de perto, equipar, né? E eu vou ter que matar esse aqui de perto, pelo que eu tô vendo. Vamos lá. Ainda bem, pessoal, que eu já testei o jogo, tá? Porque, mano, se a gente ia ficar até amanhã aqui, ó. Ele está agachado, agora eu posso matar ele. Gente, vou ter que baixar o som desse jogo, meu Deus do céu. Cadê, cadê, cadê? Foi o screen, tá? Você tá maluco? Agora sim, vai. Vanish. Mata o inimigo na hora, se ele estiver agachado ou caído. Nossa, bizarro, hein? Pensei que ele ia enfiar a espada, não. Bem, passamos. Era pra chegar bem aqui. Finalmente, o sumiço. Eu estou aqui, ao longo prazo, pai. Ó, tem uma história de fundo. Você, como eu falei, ele é rinca em história também. Então, você pode aqui responder as questões. Talvez, dependendo do que você responder, conforme a história, pode seguir caminhos diferentes. A gente vai jogar em uma caravana, galerinha. Então, a gente pode ir pro acampamento, ver o equipamento do grupo. Aquilo lá foi um prólogo, um teste. Então, agora eu estou com outros personagens. Os meus personagens mesmo. Aqui ele vai ensinar pra gente. Fecha. HP, level, vida, estamina, movimento, visão. Slot de item usável, um. Isso aqui eu não sei o que que é. E corrupção também não sei. Ah, será que isso aqui tem a ver com o personagem? Ele ficar do mal ou não? Então, experiência, resistência, slash, blunt, stab, sorte, arma pesada. Tá. Acampamento. Aqui a gente pode esperar o dia passar, sair pra caça, fazer sacrifício, fazer crafting e dar alguns afazeres pro pessoal aqui que está no nosso grupo. Como, por exemplo, eu posso deixar esse aqui guardando, esse aqui dormindo, crafting e dormindo. Então, a gente começa com quatro personagens. Eu acho que dá até pra renomear os personagens, se eu não me engano. Não dá? Ou não? Dá sim, ó. Legal, hein? Beleza. Então, vamos... Qual que é a missão? Qual que é o objetivo? Que eu nem vi. Ah, tem isso aqui também, ó. Prata. Comida. Material de caça. Material mecânico. Ingredientes rituais, pra ritual. E pontos de crafting. Eu vi uma coisa aqui, cadê? Ah, ele vai gerar cinco pontos de crafting. Entendi como funciona. Vamos esperar, então. O dia passar. Olha que legal, mano. Diferente, né? Tem que vir pra cá. Sobre a estrada. Aconteceu alguma coisa, então é um evento, né? Embarcar. Olha o mundo do jogo. Que louco. A gente está bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Dá pra dar um zoom? Por enquanto não dá. Eu tenho que vir pra cá, ó. A coroa. Pra mim, atravessar, vou gastar doze de comida. A gente tem 108. Vamos lá. Ah, não é o cara que a gente jogou lá no começo? Talvez. Ó, chegou um cara pra pedir ajuda pra gente. No meio da conversa ali com outro personagem. Nos ajude. Nos ajude, rápido. Tem bestas atacando. Bem, vamos ajudar ele então, né? Gastamos mais doze de comida. Chegamos aqui, ó. Bem aqui na taverna. Então, a gente pode mexer aqui, acampar. Tá. Isso aqui é o quê? Tem uma codex aqui. Monstros. Brawler. Ah, você pode ver aqui. Olha que legal. Watcher. Avatar. Por enquanto, esse daqui que a gente conhece. Combate. Tá, beleza. Vamos pra missão? Ó, começamos. A gente tem que fazer o quê? Matar esse aqui. Reações de monstros, tá? Vocês viram que o jogo é meio focado em stealth, né, galerinha? Esse aqui, ele pode dar um tiro. Young Brawler, esse aqui? É ele mesmo. Tem que matar um. Matar o primeiro, né? Que seria esse aqui. Vamos atacar então, já? 40, 80 de dano. Ele tem 200 de vida. Vamos lá. Recarregar. Ah, ele cansou. Clica no outro aí. Pega o outro. Isso. Esse aqui ataca de perto. Throwing knife. Ah, faz perder também, sabe o quê, pessoal? Estamina do inimigo. Olha só. Então, fica esperando também. Eu posso jogar de novo? Ah, mas eu cansei. Entendi. E posso jogar de novo. Que legal. Ou seja, ele ficou cansado. E aqui com esse, eu posso chegar perto e atacar ele? Será, mano? Vamos ver. Puts, ele ainda... Tá sangrando. Posso me esconder ainda e passar o turno. Menos 20 HP porque ele tá sangrando. Encheu. Encheu a estamina. Encheu a estamina. Tem quanto de vida? Bem, vamos terminar de matar ele então? Matei o primeiro. Procure por mais monstros. Então, bora lá. Ó, achei mais um. É, como que chama? Shriker? Ah, entendeu. Acho que ele chama a atenção dos outros, esse aqui, ó. Se ele ver a gente. Ah, o outro tá cansado. Eu não consigo mexer o outro. Olha só. Vamos passar o turno. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, ele tem esse skill de curar. Vamos atacar ele de perto. Ele tem pouca vida, né? Ai, meu Deus. Agora entendi. Tipo, ele já me viu. Caramba, velho. Mano, mata ele, pelo amor de Deus, velho. Eu consigo matar e me esconder aqui? Consigo. Volta pro mato, volta pro mato, volta. Isso. Isso. Vamos ver. Ah lá, ele vai vir, é lógico. Ó, não me viu. Ah, legal, hein? Não tem que atacar, né? Não tem o que fazer. Nas costas. Dá mais dano. E eu posso tacar e voltar, hein? Olha só. Aê, ficou sem... E tá sangrando. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Vamos matar ele já? Não, não. O que você tá fazendo? Ah, era dois? Passamos, então. Sucesso. O que a gente ganhou a serar, hein? Conquista alcançada. Experiência. Ganhamos uma receita de... Uma pistola. Como chama isso aqui? Hunting Net. Pra capturar os monstros, talvez. Ou deixar paralisado. E uma shotgun. Silver. Hunting Material. Experiência. Beleza. Ó, ganhou uma arma dela, ó. Caramba, que legal. Sim. Deixa eu ver aqui como funciona o crafting. A gente tá aqui. Na taverna a gente pode... Tem mais uma missão aqui. A gente pode também negociar. Spike Trap. Bandage. Galera, o traço tá bem Dark Dungeon. Ou... Os jogos tipo Lovecraftiano, cara. Muito. Dano. Distância do som. Distância que a gente pode conseguir acertar. Nossa, mas é só 5. Custo de estamina. Arma de fogo, tá. Aqui os traços dela. Legal. Nossa, sem... Sem esse aqui também. Só que esse aqui não faz barulho. Olha que legal. Interessante. Arma pesada. Falta... É 15 de ritual e eu consigo fazer isso aqui, ó. Legal. Vamos voltar. Deixa eu ver... Eu posso esperar o dia ou eu já posso ir direto? Deixa eu ver lá. Ir para a caverna do sussurro. Então, eu vou ter que abrir o mapa. É bem aqui, ó. Por que que tá mostrando uma batalha aqui também? Meu Deus, é muito longe. Se eu ir para lá... The Crow, a gente já estava aqui. Vamos direto para cá? 36. Conquista alcançada, sobrevivendo. E a missão é aqui. Vamos lá. É, entre na floresta. Beleza, vamos matar os dois? Deixa eu ver. Tem dois aqui. Então... Vamos atacar o mais forte, né? Ficou cansado. Você? Ué! Ah! Ele gasta, então, aquela faquinha que ele jogava? Eu não sabia. Vou ter que atacar de perto e deixar esse aqui cansado. Senão ferrou. Tá, só tem um inimigo, né? Então, tranquilo. Puts, não deu... Não deu para ele chegar lá, cara. Ferrou. Consigo chegar lá e atacar ainda? Consigo. Tá sangrando. Esse aqui já era. Vamos passar? 15 só? Ah, 15 não é nada. Tá bom. O problema é que o pessoal tá cansado, né, mano? Vou ter que passar um turno, galerinha. Tch. 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 Aí, voltou, voltou, voltou. Vamo lá. Isso aqui já era. Vou deixar subir pra cá. Ai, meu Deus. Que que é isso? Tá, eles também chamam os monstros que estão na área, que nem o que a gente está matando agora. E ele é... Ele é invulnerável a ataques, então não adianta atacar ele. Entendi. Ele é tipo um observador. Ah, tá aqui, ó. Watcher. Bem o que eu falei. Então você... Tá cansado e você consegue matar, né? Aperta o Tab que é melhor. Beleza. Passa o turno. Eu só não posso fazer barulho, eu acho. Vamo ver. Opa, opa, opa. Ele me viu. Ah, me viu. Cadê o Watcher que tava aqui? Sumiu. Ah, não. Tá ali, tá ali, tá ali. Fica quieto. Beleza. Putz, ele me... Oportunidade de ataque no meu turno? Ué. Então ataca ele, mano. Ah, matei. Boa. Você pode subir. Ele tá me vendo? Ele vai morrer ali, cara. Ó, voltou a dormir. Beleza. Vamo subir com ele e matar ali já, mano. Já era. Oh, não morreu. Não posso atirar de perto com esse. Vou ter que passar o turno. Tem que passar. Vai matar ele. Vai matar ele, mano. Acordou. Mata logo, mata logo. Matei. Aê. Agora a gente tem que subir mais. Vamo vir pra cá já. Eu consigo curar o... Ele? Ah, é só eu? Putz. Não acredito. Tem que ser na miúda, hein, gente. Ah, tá. Cansou. Muito. Tem que passar um turno aqui, ó. Mas eu acho que não tem mais inimigo, não, galera. Acho que já foi. Tem dois... Ai, tem um aqui também. Meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou ter que fazer o seguinte. Esse eu vou ter que matar. Ele vai me ver. Se eu passar ali, ele me vê. Eu não vou riscar, não, mano. Eu vou passar o turno. Olha, olha. Acho que eu consigo passar ali, hein. Será? Vamo ver. Eu acho que eu não sou obrigado, pessoal, a matar o... Só fugir daqui. Será que ele vai me ver? Olha, ele foi pra lá. Maravilha. Hum, ele virou pra cá. Consegue chegar lá, hein. Olha lá. Ó. Passamos. Boa. Legal, hein, mano. Proposta muito boa do game. Curti. Ganhamos um nível. Ganhamos um Charm. Aumenta mais a vida de vida. Hunte material. Ritual. E experiência. Beleza. Conversar com o Miron. Equipamento. Como que eu upo o personagem? Só pra gente ter uma noção? Aqui, ó. Aí a gente pode escolher um traço. Survival. O rato. Crafting. Ah. Só um que eu posso escolher. Como que eu passo os personagens aqui? Podia passar, né? Daqui já. O próximo? Cadê? Nossa, mano. Que coisa de louco. Acampamento. Tem que clicar aqui, ó. Em cada um. Tinkery. Sortudo. Survival. Cara, difícil escolher, hein? Então é importante você upando conforme você quer trabalhar o personagem dentro do acampamento também. Legal, hein? Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo mais uma vez aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Jogo muito bom. Sai hoje mesmo. Não esquece do like. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.